Paz seja convosco, aqui é o pastor Rafael Aires e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Estamos hoje no sétimo dia de propósito de jejum e oração e hoje eu quero falar um pouco sobre fé. Estamos aí vivendo um tempo de pandemia, é um tempo onde muitas pessoas têm se preocupado, sem saber o que irá acontecer amanhã, sem saber se a situação vai melhorar ou piorar. E falando sobre fé, esse tempo ele prova e testa a nossa fé, porque veja bem, se a nossa fé está afirmada realmente no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu na cruz por amor dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e trouxe a nós o Espírito Santo, uma nova esperança, uma nova vida e a nossa fé não morreu, ela não falhou. Então, consequentemente, nós cremos que o Covid-19 não pegou Deus de surpresa. É interessante que esse é um trecho de uma música do Felipe Viela que fala sobre provação. Muitas pessoas estão sendo provadas, meus amados, nesses dias. Muitas pessoas estão sendo testadas. Mas nós, como cristãos, muitas vezes nós passamos por um período da nossa vida que a gente acaba relaxando, que a gente acaba, como eu posso dizer, esfriando a nossa fé no Senhor. Que você possa, durante esses dias, firmar mais ainda a tua fé em Deus. Que você possa, durante esses dias, firmar mais ainda a tua fé, a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Que aquela música que tanto foi cantada nos últimos dias não venha a ser apenas uma letra na tua boca, mas venha a ser realmente uma convicção do teu coração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer que dias melhores virão. Mesmo que não seja na terra, mas o céu está preparado pra mim e pra você. Há um lugar no céu pra nós. Porque o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu venho buscar a minha noiva, a minha igreja. Então se prepare, busque fazer parte do corpo de Cristo. Busque se firmar na rocha, que é o Senhor Jesus. E ainda que os ventos sopram ao contrário, e ainda que o mundo caminhe ao contrário, caminhe na direção do Senhor. Não sei como você está hoje, eu não sei como está a tua vida, a tua família, as tuas finanças, mas eu sei de uma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor Jesus está contigo, Ele não te abandonou. Então não perca a tua fé, pelo contrário. Busque firmar cada vez mais a tua fé em Cristo Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, eu te apresento nesse dia, nesse sétimo dia de propósito, de jejum e oração. Assim na terra como no céu, eu te peço que o Senhor venha mover o coração desse teu filho e dessa tua filha. E que cheio de fé e esperança eles possam crer que dias melhores virão. Que o amanhã é preparado pelo Senhor. Como o Senhor mesmo firmou em nosso coração essa convicção, meu Pai. Porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. E nós cremos que o Senhor é um Deus de paz, de amor, é um Deus que nos surpreende. Então eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, surpreende esse teu filho e essa tua filha com aquilo que o Senhor tem preparado para eles hoje. Acrescenta mais e mais sobre a vida deles, sabedoria, fé e esperança. Traz paz no seu coração e que cada um deles possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fique na paz e que Deus te abençoe.